E Deus, primeiramente, porque ajudou que eu aposentei, porque sozinho, depois que eu aposentei, porque eu não tinha jeito de rir, né? Mas, pela misericórdia de Deus, eu cheguei aqui. E tô aqui, vivia doente, com vontade de rir, não rir, cheguei aqui até que eu sairei. Então, pra mim, foi muito bom, quero agradecer tudo, porque só por isso aí que nós encontrou, e a oração dele, pessoas amigas, pessoas que procuram, família que querem encontrar, e aqui eu deixo a minha gratidão a todos vocês. Obrigada. E há quantos anos você estava separada, Tia Sandra? Eu saí daqui de 15 pra 16 anos e vim voltar agora, dia 8, eu completo 69 anos. Eu faço pra 70. É uma bênção. É uma bênção. Então, né, queremos agradecer a Adelma Oliveira, que foi através dele, que ele postou no Facebook. Que Deus abençoe, Adelma, por proporcionar esse encontro maravilhoso. Que Deus abençoe. Minha mãe tá me dando um abraço. Pode falar aí, mãe, tá vendo? Como é que ele chama? Adelma Oliveira. Adelma Oliveira, eu mando um abraço pra você. Te agradeço muito, pela bondade de o senhor ter foi encostado ao nome dos meus irmãos e minhas irmãs, o grupo de família que nós tivemos esse encontro, pra tornar encontrado. E a senhora tinha que agradecer? Eu agradeço muito, a pecar, se Deus quiser. Então, aí é... E aí, agradecimento, hein? Porque uma coisa dessa, um agradecimento só não basta. Mas só de estar aqui, no meio do meu povo. Eu só vou embora daqui porque eu tenho meus filhos lá. Nem lá eu ia mais, mas eu não posso deixar meus filhos, eu vim pra cá, né? Porque também daqui eu vou ter de que ir pra lá. Mas agora, eu já sei aonde tá. Acabou a agonia. Acabou a agonia. Através da senhora, acabou toda a agonia. Agora eu já sei, vim sozinha, vim sozinha de lá aqui. Vim sozinha de lá aqui, com sessenta e nove anos. Sessenta e nove anos, vim aqui sozinha. Viajei sozinha lá pra cá, nos braços dos anjos de Deus e a procura. E com a graça de Deus, tô aqui de boa, abraçando minha irmã. Eu lembro que eu era pequena e só vivia mais na casa deles. As minhas irmãs, quem eu lembrava mais. Apesar que não topei toda a família inteira, mas também topei por causa deles, né? Como diz o ditado, não é que faz o soldado que os outros param de marchar. E eu tinha falado, sobrasse um aqui, eu vim, aí eu tô aqui. Pela graça de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, né? Amém.